O programa Talento em Foco Nós nos encontramos com alguns artistas Falei com um, falei com outro Bom, um vocês já conhecem Vem aqui, tá aqui ele O compositor Chico Oliveira Mas ele me apresenta um outro artista Que eu não conhecia Mas que com certeza Você que gosta de um bom forró Deve conhecer Me apresenta o rapaz, como é o nome dele? Netinho do Ceará Netinho do Ceará, tá aqui o menino Tá aqui o Netinho do Ceará Beleza, é você Netinho Prazer muito grande Estar aqui com você E participando desse evento Que com certeza é um dos maiores eventos Que a nossa Fortaleza Netinho, Netinho Netinho, eu tô sabendo que você Bom, você com seu chapéu branquinho Bonitinho, todo Luiz Gonzágico Né? É, porque você é um sanfoneiro? Sanfoneiro, eu acho que o sanfoneiro Mas tecladista também, né? Só sanfoneiro? Conhecido como Netinho dos Teclados Ah, por isso que eu tava imaginando Rapaz É o Netinho dos Teclados Por isso que eu tô perguntando Eu vejo o Netinho dos Teclados Diferentes Anos depois Aí com chapéu de vaqueiro, né? Normalmente é sanfoneiro Que usa chapéu de vaqueiro Mas conta, Netinho dos Teclados Aqui agora A realidade, tudo começou aqui A nova versão do forró Essa versão mais atual Tudo começou comigo Eu comecei produzindo aqui As bandas Ah, na praia da produção Essa criação de Vaneirão Esse estilo de música Que foi tudo criado por mim Quando a gente começou Você lançou o estilo do Vaneirão Aqui no Ceará? Foi você que... Na época nós lançamos Com forró maior Fizemos o carro Passamos anunciando Que tem forró lá na rua Então esse ritmo Uma coisa que eu criava Assim no teclado É, é, é Pra ver Como é que ficava Tudo forró na realidade Foi assim que começou O seu talento Pra essa arte aí, né? Eu nasci Eu nasci na minha cidade Tapipoca Muito bem E como sanfoneiro Vim pra Fortaleza E até não consegui Que época você veio De lá? 89 É, então você era um garotão 80, um garotão Já tocava sanfona? Nasci Meu primeiro berço Foi uma sanfona Vixe, maria E teu pai era sanfoneiro ou não? Era assim Quem era teu pai? Diz aí Francisco Rogério Francisco Rogério Que Deus o tenha, né? Não, tá vivo Ô, vem macho Tá ligado Aí na toda a programação E aí? Ainda fica bravo Porque diz Meu filho Você tem que tá no auge Aí tá direito Meu pai Eu tenho A minha área na realidade É produção musical Eu fico por trás Da mídia Assim Porque a gente Certo No background ali Nos estúdios Gravando o pessoal Correto Mas quando pinta uma brechinha A gente vai também Tentar divulgar O nosso trabalho solo Então fora esse trabalho Você disse pro seu pai Você é sanfoneiro? É sanfoneiro Tecladir Seu pai também é sanfoneiro Ele ainda toca sanfonozinha? Toca Mas só no caso Eu sei Não profissionalmente Mas aí você veio de Itapipoca Já tocando sanfona Com a família toda? Tocando sanfona Quando cheguei aqui No auge da discoteca Não tinha espaço Pra tocar sanfona Então eu tive que Tocar teclados Trabalhei na orquestra Como pianista Na orquestra Brasa 6 Oh rapaz Que bom Eu me lembro dos brasas Ainda hoje Tá vivo ainda Foi um sucesso E então Surgiu os primeiros convites Pelo grupo Pelo Manoel O Gel Pela Sozum Na época E eu tive a ideia De resgatar A minha sanfona E tive que criar Ritmos novos Assim como o Vaneirão Como o Forromano Você começou a adaptar O Vaneirão Eu gostei de saber disso É verdade E fiz uma parceria Com o Natinho da Ginga Na época Menino Aí surgiu Com o combustor Como o Chico Oliveira Chico Oliveira se uniu Então nós fizemos Assim Uma inovação Montaram uma equipe De conhecidos Com o mesmo intuito Pra que o povo Gostasse do Forrom Na realidade A minha intenção Seria Que era o Lula Estava rolando Era discoteca Eu tive o prazer De trabalhar Com grandes produtores Com grandes empresários Com o Fulgur Tais como Que hoje Graças a Deus O maior espaço Hoje Nós temos aqui De mídia Na realidade É A3 Entendeu E tudo Mas tudo Começou É claro Aos poucos Aí a reclamação Netinho dos teclados Chegava pra fazer O meu show Na região que eu trabalhei No Piauí Tive bastante sucesso Gravei um CD Pela Gema Gravadora Gema Estourou na região Do Piauí Mas nunca Deixar de reclamar O netinho dos teclados Ele toca teclado Na realidade Eu tento aprender Tocar safona Desde criança Eu nunca aprendi Porque o negócio É difícil É muito difícil O teclado já é mais fácil Então Não Não é mais fácil Em todos os gêneros Em todos os gêneros A música É muito difícil A gente tem que estudar muito Por sinal Eu fico Eu me decepciono muito Quando eu encontro Com o companheiro Músico Quem de abra a boca Quer dizer Rapaz Eu sei tocar Na realidade Nós nunca podemos dizer Que sabemos Porque a música É infinita Ela está em mutação Também Você pode precisar Como você Precisou mudar Se transportar Da sanfona E adaptar um teclado Para poder entrar Numa situação Na época Como exigia O seu momento Então hoje Agora eu decidi Esquecer o Nete 1 Dos teclados Muito difícil Porque tem muitas Composições por aí Sempre com o nome Nete 1 dos teclados Mudei para Nete 1 Do Ceará Graças a Deus Está com 3 meses Já consegui Essa oportunidade Aqui pela Pela 3 Com esse festival Da boa E a gente está Conseguindo um espaço Estamos conseguindo um espaço E por mim Que estou de nome novo Tudo é bom Olha Então Vem cá Isso é um combinado Tu E o outro Compositorzão Isso é combinado Para trocar tudo Jesus Está renovado Na vida de vocês É velho Hein Olha aí É uma realidade A realidade É que a gente tem que estar Sempre renovando Inovando Smarentar Faz alguns anos Que eu fiz a mesma coisa Só não mudei o nome Olha Muito bom saber isso De vocês O talento Com essa A melhor da boa Eu quero bem saber Agora outra pergunta Que me deu aqui Na ideia de perguntar É se por um acaso Aquela banda Que eu adorava Escutar Os Brazas do Forró Veio dos Brazas 6 É? Não Na realidade A primeira banda Foi os Brazas 6 Só que os Brazas Na realidade Chamavam assim Os Brazas 6 Passou a se chamar Os Brazas E o Didi Didi que é O que não é O Mocó No fundo lá O que é O saponeiro Contou a banda E teve a ideia De contar Com os Brazas Do Forró E baseado Nos Brazas Eu lembrei Que os Brazas Estavam ligados No Bandeirão Porque os Brazas Tocavam o Bandeirão Demais É isso Eu sou um peão De estância Nascido lá no galpão E aprendi Desde criança Honrar a tradição Criei o ritmo Quando você Aqui no mercado Mas não tive a ideia De falar Que era Bandeirão Sim Que era o homem Porque na realidade O Bandeirão A batida do Bandeirão Gaúcho É outro estilo Não é o estilo Que eu criei Eu criei assim Porque eu achei legal Eu foi uma misturada Troquei o pedal Pela caixa Fiz uma programação No computador E achei que daria Um ritmo bom Para dançar Então depois Os Brazas Batizaram Com o Bandeirão Depois das primeiras Bande que eu produzi Que foram De forma maior A banda De forma maior E já outras coisas Quando eu gravei A minha banda Que era Sabana Show Gravei também O Bandeirão Depois os Brazas Lançaram esse estilo Gravando Regravando as músicas Gaúcha Com o Bandeirão Autêntico E botaram o nome Bandeirão E eu achei Foi bom Mas bate Olha o que eu não sabia É muito bom saber A nossa história Isso é talento O que acontece Nós descobrimos Uma coisa importantíssima Como foi a transformação Na época Em que foi moda O forró Misturado com Bandeirão Que fazia um Bandeirão Aqui É um forró Bandeirão E é por isso Que a gente está aí Com talento em foco Descobrindo aqui O Netinho Que era dos teclados E agora é o Netinho Do Ceará E junto com o Dr. Compostor Venha para cá Para a gente dar um abraço Antes da gente ir embora Pegamos os dois Aqui nesse grande evento Da boa Da atriz Aquele abraço Para vocês Um abraço Estamos aí Com a TV Net Que é a Ceará Web TV E agora A revista Forró Show Ponto Com É muito bom Valeu Tudo na rima Prestar atenção Tudo na rima É um compositor também Pesado Prestei atenção O que ele está rimando Desde o começo Estou brincando Porque quando eu vejo Na frente de compositor Instrumentista Ou empresário Alguma coisa Me dá uma inspiração Também Isso é com vocês Que ficam influenciando O forró Que é do Nordeste Triângulos A bumba E sanfona Chapéu na cabeça E sanfona no peito Obrigado gente Talento em Foco Com você Mais talentos Chegando aí Para você na telinha Talento em Foco Um beijo Programa Talento em Foco Apresentação Clerton Queque Tchau 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 O que é isso?